. 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 De biquíni no meio da rua, filha No meio de casa, quer dizer? É Vindo à praia agora há pouco Tá bom, calor, fica de roupa dentro de casa Tá quase campeelado aqui Tá bem? Calor? Muito calor Tá quente pra caralho Essa menina, essa menina 2020 promédio pra elas Então é isso, será que vai pegar trânsito? Vai Acabou de pôr o vídeo ali, tô pronto pra ir Partiu? É nóis Ina ir embora pra São Paulo, galera O Calamaro deu um pau aqui O ar-condicionado não desliga, velho Sei que brisa que é, mano O ar-condicionado não desliga Só desliga que o carro é desligado Tô procurando erro no YouTube Procurar no Google Qualquer coisa tem que ir no Com o ar-condicionado no talo mesmo, velho E eu Fui em São Paulo já Acho que foi aqui em casa Troquei de roupa, comi alguma coisa Agora eu tô indo pro interior Interior de São Paulo aí Vou passar uns dias Tô indo sozinho A Casmaromba vai estar subindo aí Vou passar uns quatro dias sozinho aí Pra ver Como é que nós vai subir esse ano aí Vai vir coisa boa, afinal É o hype Vai vir hype aí Arrumou aqui o ar-condicionado Acho que era o porta-mala que tava cheio O porta-mala tava cheio de coisa Bugou o ar-condicionado, velho Pra entender Mas aí eu tirei as coisas do porta-mala E voltou ao normal Então tô indo pro interior À noite mesmo Uma hora da manhã Opa, não tá na estrada Os caras tão no Camaro Os caras tão me ouvindo A visão Tô indo treinar agora Já é quinta-feira Dia Dois de janeiro Tô aqui em Daiacuba Olha a visão Olha o olhar dos caras Acordei agora há pouco Tô comunicando aqui com os gados Eles já tão sabendo Que nós vai bugar tudo em 2020 Eu quero ter uma fazenda também Logo menos Olha lá o olhar, velho Os caras respeitam, velho Caraca, velho A moral que eu tô tendo Pega a missão A moral Isso aqui é brabo, hein, velho Isso aqui, velho E o shape atualizado pra vocês Hoje é quinta-feira, dia dois Eu vim aqui pro interior Dar uma descansada Tô pensando até em voltar Na internet Aqui não funciona Tem o trabalho Eu sou o cara que trabalha o ano inteiro O ano inteiro tem vídeo pra vocês E o shape, velho Já foi embora Gostei no... Isso parece que bateu O shape atualizado pra vocês Passei... Os dias todos comendo besteira, né Preciso no médico ver essas... Ninguém, Toguro Preciso no médico ver essas... Essas bolinhas Não sei realmente o que é, mano Não é pereba, velho Mas sei lá, mano Pode ser alguma coisa relacionada ao sangue Não sei A chance que a figura tá com chocão no peito O que vocês acham, fala assim Então hoje é quinta-feira, né Tô comendo besteira ainda Vou aqui no shopping Em Dayatuba Pra se for alguma besteira Aproveitando esses dias Tô sem tomar nada Preciso fazer exame Preciso voltar no foco 2020 tenho muitos objetivos aí Muitos focos Na minha mente E que eu quero realizar em 2021, ó Então, pra isso eu tenho que correr atrás Batalhar muito 2020 Pra 2021 colher, né Então é isso Tamo no shopping Vamos comer alguma coisa Olha a obediência deles Pega a visão Olha o respeito que ele tem por nós Corro medo eu estou aqui em Dayatuba, eu ia fazer um treino na Panobianco, mas fecha 10 horas com a chance de academia fechar 10 horas Panobianco, está errado isso, puta academia, puta estrutura, 7,990, mas fecha 10 horas de sexta-feira, eu vim aqui em Dayatuba resolver um BO, um problema na realidade, um problema familiar, e o problema familiar é essa pessoa aí, olha isso mano, meu Deus, pensa num BO, é essa menina aqui, você é BO, bonita e gostosa, ah tem isso, ué, BO, BOzão mano, seguinte galera, essa aqui é minha ex, por que eu vim aqui? Nossa, você que ligou? Eu que liguei não, você que me ligou de madrugada, ah eu que te liguei, vem aqui, na realidade era pra passar o Natal com ela, o Ano Novo, eu tenho um carinho enorme por ela, por família dela, só que acabou não dando, e os pais dela ficaram chateados, eu vim resolver esse BO, conversar, né, falar aqui, e por que você tá, eles ficaram bravos que eu fiquei postando loucura? É, porque foram 5 anos juntos, aí acabou, e você começou a postar muita putaria, parece aqueles caras que ficou 4 meses sem pegar a mulher, aí pegou uma e posta 20 fotos com a menina Aqueles não, tem um cara específico que tá fazendo isso Ah é? É Não falei nada A gente sabe qual é Não falei nada Porra mano, é chato né, o cara postando foto de moeda, não vou nem falar pra não dar BO, né, senão vai... É, fica quieto Fica quietinho aqui Depois é que sou o problema, é você que arranja É, vamos arrumar treta aí com os caras Mas vamos, partiu o treino BOzão Mas aí, formou já? Formou o que? Facul Já, né? Cadê? OAB? Tá vindo Tá vindo Partiu o treino? Vamos mais marcha? Fecha as 11? É, o que tem, né? Nunca vi a academia fechar 10 horas Partiu, é nóis BOzão, isso aqui é um BO, mano, BOzão Isso é BOzão O que que você saiu correndo? Prestei Olha o pré-treino, batou na menina, velho Que isso, velho, o que que eu tô fazendo da vida, mano? Vai virar essa? Vai virar essa? O coração vai ir pro soco Pre-treino eu tô gostando Fazia tempo que você não usava drugs, né? O quê? Você quis ter contato comigo só por causa dos drugs, né, dos pré-treinos Não, eu fui inocente, aí depois você me levou pra esse lado Ah Vai, vamos que eu quero ir Quer até, quer usar drugs, andar de camaro? Dirigir o camaro Tem isso? Tem Uma coisa é você tá no banco de carona, outra coisa é você dirigir Isso aqui é dirigir, você sabe dirigir? Vou dirigir Vou dirigir Eu tô sentindo que eu vou ser usado esses dias aí, né? Estuprado quase O ruim de você ter amizade com a ex é isso, ela acha que pode Posso mostrar o que você me deu de presente? Não Ah Tá aqui? É louça Tá no seu carro, não? Não, eu ganhei dois presentes Não, não Ah, meu Deus Ah, eu gosto dela fazer Mas como amiga, minha amiga Rica Uma bolsa da Guess É É caro isso? É, você pagou Barato Pra uma amiga Vai, vou que eu tô louca Eu sabia fazer outra Que dança do pinguinho Hã? Não, a andada do pinguinho Não Não dê pra treinar, velho Pra só ver isso Então tô aqui na enda Eu tô, né, galera Eu vim realmente pra falar com os pais delas Falar com ela Né, porque eu devo satisfação Considero essa menina demais E vim, vamos treinar Vamos treinar junto aí Rapaziada do Mac Vou tirar foto com quem tava no Mac não, velho Vou tirar foto com quem tava comendo no Mac não, pai Vou não, pai Gordo do caralho Eu passei mal com o Mac ontem, Fels Nossa, falei seu nome, não posso falar Vou chamar você de ex Fala, tô pronto Você cuidou de mim Nossa, você vomitou e fez cocô molho a noite inteira A noite inteira, mano Quando eu comi açaí com... É biofase, né? Praia Com o Mac donates Ex, o ex É o ex A galera reclama Reclama da Smart Mas, mano, é uma puta Uma puta empresa, né, mano Você vê a academia aberta A única academia aberta é até as 11 horas Né, feriado De semana Sempre tá aberto pra nós E... Aí eles tem O plano black dela Vai liberar nós aí Vou fazer um treinozão rápido Que já é 11 horas da noite E bora fazer aquele treino massa Acabei de fazer um treininho de perna Agora eu vou fazer cardio Pega a visão da bolsa, galera Disponível no meu site, ó Pesada pra treino Pesada, né, mano? Voltei a fazer cardio também Voltei a me hidratar Tamo aí na... Smart Voltou na E aos poucos E aí, gostou do pré-treino? Acho que você colocou a mais pra mim Meio... Potinho a mais Meio scoop a mais só Pô, mas eu tenho 1,50 Pede 5,6 quilos Você tem 1,80 É pra ver se você tava vivo Oxi, vivíssimo Gostou do treino? Curtiu, treinou? Nossa, eu tô louca Eu só saí porque vai fechar Vai fechar, né 11 horas O problema do interior é isso, galera Sexta-feira As academias A única academia aberta Até esse horário É Smart Cadê em São Paulo Tem 24 horas E aí, partiu casa? Japa Japa? Uhum Eu tô sem dinheiro Não, eu vou pagar Você vai pagar? Tá Pro seu ex? É, ele é meu amigo Ex ou amigo? É, você é um ex meu Mas que continuamos amigo Ah, mas eu queria ser um dos dois Ou ex ou amigo? Ou ex é menor Ex? É Então, eu vou pagar Porque você é meu ex Isso Tá rica, né? Eu tô na bufunfa Na bufunfa Explica pra galera Que quando você me conheceu Não tinha nenhum seguidor Você? Você Você também não Você tinha 10 mil seguidores no Insta Isso não é nada Hoje a gente compra 10 mil Ah, você tá comprando 10 mil seguidores? Não Mas tem gente aí no meio Que tá comprando Tá comprando Tá comprando Tá comprando E eu fui te conhecer de sapatilha Sapatilha Eu falei Nossa, essa menina tinha zero seguidor E hoje ela De tira ou? Eu tinha Instagram já Mas nem mexia Tinha 500 seguidores E agora é uma ratinha de Insta Ratinha sou furico É Ratinha que eu digo Eu fico viciado Eu sou um rato do Insta também Eu fico pronto Ah, tá Olha, bateu ali Você viu? Não Partiu? Partiu Mas com uma condição O quê? Eu só vou pagar Se eu puder de jucamara E com a capota aberta Nossa, tem isso? Tem Malandra, hein? Malandrex Malandrinha É o hype É o hype, né? Tá aprendendo essa palavra É o hype É o hype Mara onda da Gabi Quem? Gabi A Gabi tu quer me beijar Porque Deus disse em meu seguidor Vai lá Beija ela que eu beijo outro Tem que arranjar alguém aí Mas eu beijo Tem isso? Uhum Vai nessa É Vingança de ex Ele sabe andar de camarão, né? Te respeito Eu sei que me ensinou a dirigir, meu filho Olha lá Respeita a minha Opa Que senão vai voar Eu também não comei Vou comer de graça Quem vai pagar a minha ex Vai ter volta, né? Vai ter volta Vai ter volta Bora, fela Estamos aqui em Dayotuba Bora comer Pode comer já, pá, viu? Vou pro fluxo ali, ó O quê? Vou pro fluxo Vai Pega a visão, fia O bagulho é rodeado, mano Vai lá no fluxo Vai lá no fluxo Eu não vou pagar sua cerveja lá, não Que cerveja? Não bebo brejo? Sei lá, vodka? Vó, acho que até domingo tá liberado Segundo é foco Então tamo indo no japa aqui Tá rolando o maior fluxo, mano Ela passou no camarão rosa ali Bugando A bichinha tá com fome, velho Eu gosto de comer Rodízio, né? Acho que aqui não é rodízio não Vai gastar mó moeda Vamos ver Não é que ela pagou mesmo, mano? Quanto deu aí? Sem... Entendeu? Sem segundos Tá apagando mesmo? Sim Sim, hein? Por que você tá bravo? Não, mano, na real Onde é que eu montar uma temaqueria Todos os itens Vai ter foto Pra não ter problema, velho Porque toda temaqueria muda, velho Uramaki, Shimeji Como que é? Não, eu não sei os nomes, velho Shimeji? Não, eu não sei os nomes Então é só ter foto, mano Foto, videozinho É simples, mano Questão de marketing isso, velho Como vai ter um vídeo no cardápio? Ah, é malandro, né? Na televisão Ou totem, sei lá, velho Agora aqui Às vezes você deixa de vender Um puta produto Porque não tem É... Ou então pode ser até experimental Eu quero experimentar E segurar marketing Na hora, vai lá e Questão de marketing Isso é o diferencial da temaqueria Toda temaqueria que eu vou É os nomes tudo estranho Onde às vezes eu... Eu pedi ali Talvez eu pedi até errado Meu nome é tudo estranho Você tá casado? Por quê? Não, casado do outro lado Isso aqui é a bruxaria Você tá noivo? Tô no modo Amélia É o modo tranquilo de dia Ah E tem o modo bruxo Aí eu ligo Eu ativo Ah, tá Isso aqui é da Jóias Gold, mano Sabe quanto vale isso aqui? Oito mil reais Ah Esse aqui é quatro Jóias Gold Fortalecendo nós Então quer dizer que Hoje a hora que você dormiu Eu posso ficar rico Não, sem chance Camaro é o hype Olha a loira é o hype Tá disponível, loira? Para no meio da rua Olha os caras buzinando Meu Deus do céu Olha o condomínio de playboy aqui Tá na moeda Me largou, meu filho É etupeva aqui? É etupeva Condomíniozinho top As casas aqui de passeio Eu particularmente não curti, mano É muita lombada Até as casas hypadas aqui É muita lombada A gíria do canal, né? Hype Casa hypada Carro hypado E o que é hype? Não, hype é tipo assim Tá no momento Que nem a Tiger Tá no momento Vamos lançar uma moto Tiger Robozão É isso Tem as casas hypadas aqui, ó Será que a A ex vai ser o hype do canal agora? Olha isso As casas topzera Tá me levando pra onde? Pra casa Sua casa? Não, é Onde é que você vai dormir? Eu vou dormir com você, então Você vai dormir no hotel? Nossa Porque eu vou dormir num canto E você e outro Hoje? Por que isso? Porque sim Somos ex É Olha, isso tá na moeda, hein, mano Pega a visão A Patricinha Isso aqui é a casa de Camping dela, né? Aqui, na verdade, é um condomínio Aqui em Tupeva E ela mora em prédio Em São Paulo E aqui é a casa dos pais delas De descanso Pega a visão Piscininha Vamos gravar Vamos criar a casa de De camping da ex Pega a visão Campo de futebol Tá como? Fazer uma festinha aqui Qual a chance De trazer as inimigas Vou encher o saco dela Qual a chance De trazer as inimigas aqui Pra curtir? Elas que vão curtir no inferno Quê? Elas que curtam no inferno Para de ser brava, filho Oxe Vou dar a minha casa Pro pessoal que eu não gosto curtir É, as inimigas Fazer um festão Chama seus inimigos aqui Pra ficar aqui de sunga branca Olha Chama as inimigas Pra afogar Pra afogar A casona, mano Tá rica, hein Tá raipada É uma das Tá raipada Tem casa na praia também Tem duas motos também, mano Caraca Malide Então é isso, galera Vou finalizar esse vídeo pra vocês Acompanhe os próximos vídeos Provavelmente já vou estar em São Paulo Vou ensinar vocês aí A fazer o seu caderninho de metas Ajudar vocês a bugar tudo em 2020 Lembrando que em 2021 Vamos tentar lançar Essa lamba aí Então em 2020 Eu tenho que fazer um trabalho Muito foda Batalhar pra caramba Pra conquistar Tamo junto Vai cagar, filha? Não O que você vai fazer? Tomar bem Colocar pijama Hum De mim Cadê seus pais? Tá em São Paulo Só tá e você aqui? Aham Você me chama pra vir pra sua casa E você só? É Entendi Então é isso, galera Fideliza, tamo junto É nóis